Tiago, quais as maiores dificuldades enfrentadas até a conclusão deste livro? Qual a maior dificuldade? Olha, a gente sabe que pesquisa é complicado no Brasil, tem pouco fomento à pesquisa, embora eu tenha tido ajuda da CAPES e da CNPq, que são instituições de pesquisa. Eu acho que a maior dificuldade foi estabelecer relações, estabelecer relações entre autores, ter responsabilidade intelectual para escrever isso. Eu não posso escrever qualquer coisa, então eu tenho uma responsabilidade intelectual. Manter o meu lugar de fala e a minha responsabilidade intelectual é importante. manter a erudição era importante, embora eu estivesse falando de uma figura absolutamente popular. Inclusive, eu costumo dizer que foi um encontro do erudito com o popular. Então, por ser um trabalho acadêmico, eu não podia abrir mão dessas relações entre autores, bons autores, da questão também do trato de escrita mesmo, de escrita acadêmica, e também ser bastante honesto e respeitoso com a figura principal ali, popular, que era o Silvio Santos. Então, essa relação de construir isso não foi fácil, foi difícil. Eu acho que essa foi a maior dificuldade. e foi uma pesquisa que ela durou quatro anos. Foi árdua e, enfim, muito rica também, porque eu aprendi muito com essa pesquisa. Valeu a pena. Ah, sim. E a dificuldade é a dificuldade que todo professor passa. eu acho, que é ter que pesquisar. Além dessa dificuldade de elaborar um bom texto, eu acho que a dificuldade de ter que, de alguma forma, associar a pesquisa com a vida docente, de sala de aula e tudo mais. Diágua, a língua portuguesa, ela é, eu acho maravilhosa, eu acho muito bonita, muito rica, difícil em alguns aspectos, mas você sempre gostou da língua portuguesa, sempre admirou a língua portuguesa. Quando criança, qual a principal matéria, quando adolescente, no colégio, qual a principal matéria, qual a matéria, disciplina, que você gostava mais? eu sempre gostei muito de ler, assim, mas eu confesso que os autores brasileiros, eu gostava de alguns, mas eu me apaixonei, de verdade, pela literatura russa, embora, assim, eu tenha grande admiração pelo Machado de Assis, pelo José de Alencar, eu gosto muito do Machado, assim, mas eu me apaixonei pela literatura russa, mas eu lia a literatura russa traduzida, eu não leio russo, né, então eu lia em português, e com boas traduções, né, a tradução, por exemplo, do Paulo Bezerra, né, da USP, é uma boa tradução, é uma tradução fidedigna ali, né, e eu gostava muito de ler os russos, Dostoyevsky, Dostoyevsky, Gogol, Tchekov, né, e, então eu me aproximei, assim, de letras, do curso de letras, e, para saber mais sobre literatura, na verdade, para me aprofundar em questões literárias, né, e não me arrependo em nenhum momento, assim, eu não sou um professor de língua portuguesa, né, e de literatura, que foi escolher essa profissão como segunda opção, por exemplo, né, não deu certo direito engenharia ou medicina e foi ser professor, não, eu fui ser professor desde, desde sempre, desde, desde o começo, assim, né, quando eu terminei o ensino médio, eu falei, não, eu quero fazer letras, eu, né, eu gosto, gosto de autores brasileiros, gosto dos autores russos, gosto da língua portuguesa, gosto de Drummond, gosto da poesia do Drummond, do Manuel Bandeira, né, é letras que eu tenho que fazer, e fui fazer letras. Maravilha. Tiago, eu gosto de brincar um pouco com os convidados, a gente faz um bate-abobrinha, que é aquele jogo de perguntas e respostas rápidas, eu faço uma pergunta, você responde, eu faço outra, e se você julgar necessário esclarecer a resposta, fica à vontade também. Vamos brincar um pouco? Difícil, hein? Bem difícil, mas vamos lá, vamos tentar. Você vai ver. Tá bom. Por exemplo, eu pergunto para você, frio ou calor? Calor. Gato ou cachorro? Cachorro. Cama ou rede? Rede. Teatro ou cinema? Cinema. Suco ou bebida alcoólica? Suco. Televisão ou livro? Livro. Qual a sua bebida preferida? Suco de maracujá. E uma comida? Feijoada. Prefere praia ou campo? Praia. ônibus ou avião? Ônibus. Corredor. Corredor ou janela? Janela. Qual a música que não sai da sua cabeça? Balada do Louco. Com a comida de preferência? Lasanha. Um lugar que você tem muita vontade de ir, mas ainda não foi. Londres. Londres. Abbey Road. Os Beatles ali, a faixa, eu gostaria de conhecer. um sonho. Um sonho. Um sonho. Publicar. Publicar mais. Publicar. E ver meu livro sendo lido. Eu acho que esse é um sonho que eu tenho. Inclusive, se você me permite o adendo, eu estou publicando um terceiro livro. Que já foi, inclusive, autorizado pela editora. Logo, logo está saindo um terceiro livro. Maravilha. Desse terceiro, sim, você falou da... Agora eu me perdi um pouco. Tudo bem. Acontece. Sim. Perguntei do sonho, não foi? Foi, foi. Você queria ir e ainda não foi. Uma saudade. Do meu pai. Do meu pai. Uma lembrança agradável. Ubatuba com minha namorada. Sua maior qualidade. Generosidade. Em quem você não é bom? Em... Jogar... Basquete. Me falando de jogar basquete, qual... Um hobby seu? Eu... Eu gosto de tocar, tocar violão. Gosto de tocar violão. Às vezes de tocar bateria também, quando dá. Eu... Eu gosto. Gosto disso, assim. Se fosse permitir para a gente levar um único objeto da nossa vida aqui na Terra para... Quando a gente partir, que demore bastante. Qual era o objeto que você levaria com você? Para o céu? Eu pensei em um, e eu vou falar o que eu pensei, tá bom? Então, o cartãozinho que o Silvio me mandou, me dando nota 10 pelo meu trabalho, pelo meu trabalho, pela biografia reportagem, levaria esse objeto. Considerando que o paraíso existe, ao chegar lá no paraíso, o que é que você gostaria de escutar de Deus? Você teve uma boa trajetória, uma trajetória do bem, humana, de bom caráter. Fico feliz. Quando? Quando escrevo. Fico aborrecido. Quando? Quando interrompe minha escrita. Qual o pior dos preconceitos? Preconceito racial. Qual a sua palavra de preferência? Preferida? Plurissignificado. Eu gosto dessa. Desculpa. Plurissignificado, que são os vários significados possíveis para uma palavra, para uma imagem. Eu gosto dessa palavra. O Cholo está vendo? Foi rápido. Nossa! Você já passou? Já. Foi bom, hein? Eu gostei. Foi legal. Diabo, depois, você foi convidado para vários programas, né? Eu dei uma olhada no seu Instagram, você tem... Foi em Serginho Grosman, foi em várias entrevistas. Como é que está sendo esses convites? É, eu... Ainda... Dois anos depois da publicação do livro, graças a Deus, assim, ele ainda está repercutindo bem, né? Eu fui... Eu fui no Danilo Gentili, né? Inclusive, tomei a liberdade de tomar minha água aqui hoje com a caneca que eu ganhei lá, que é a caneca do De Noite. Muito bom. E fui também... Fui também em outros programas, né? Fui no programa da Sibeli Atala. Agora há pouco, o seu terceiro livro, né? Fala mais um pouco dele, onde é que a gente... Aliás, onde a gente encontra as suas obras literárias, que plataforma, como faz para adquirir, e fala mais do teu terceiro livro. Tá. Bom, obrigado. Obrigado por você me dar essa oportunidade, hoje, né? Bom, o meu trabalho, especificamente o livro do Silvio, então, ele está em várias plataformas digitais, na Amazon, também na estante virtual, na loja da editora Dialética, também na Magazine Luiza. Eu não vou lembrar todas as plataformas que... Agora, mas é possível encontrar na... Muito facilmente na internet. Na Amazon, né? Não sei se eu já mencionei a Amazon. Não. Tá? Então, é possível encontrar nessas plataformas digitais. O meu novo livro, que é o meu novo filho, né? Digamos assim, ele... É um livro... Ele é uma biografia também, mas é uma biografia diferenciada. É um romance-biografia. E como é que se dá isso? Geralmente, as biografias romanciadas, elas funcionam da seguinte forma. O autor pega um personagem conhecido, Fernando Pessoa, por exemplo, e romanceia a vida do Fernando Pessoa. O que a gente fez, a gente foi no caminho contrário. Eu criei um personagem fictício, o James. Então, é a biografia do James. E... É romance por quê? Porque ele é um personagem de ficção. E é biografia porque ele é construído numa estrutura biográfica. De começo, meio e fim. Do começo à quase morte do James. E o James tem uma particularidade. Ele conversava com a televisão. Ele conversava com a televisão, da forma dele lá. Meio exótica. Ele tinha um sonho de aparecer na televisão, de fazer um rock and roll com a banda dele na televisão. E, de alguma forma, ele tenta ali conversar com a televisão e conversa no devaneio dele. Então, é um livro que eu considero bem interessante. Bem interessante. É uma mistura de romance e biografia. Ótimo. Que bom. Já está... Já está pronto? Foi lançado? Não. Ele já está pronto. Já foi submetido à editora. A editora aprovou. Agora, a gente precisa cuidar do processo de publicação mesmo. Propriamente dito. E não vai demorar muito, não. A gente vai fazer um lançamento aqui em São Paulo. Provavelmente em novembro. Mais para o final do ano. E estão todos convidados. Está certo? Quem sabe a gente não vai ao Recife também fazer um lançamento. Seria legal. Vamos estudar essa possibilidade. Porque, como eu disse no começo, eu adoro o Recife. Eu iria para o Recife de graça. Sem trabalhar. Só para curtir mesmo. Mas lançar um livro no Recife também não deve ser uma coisa ruim, não. Deve ser bem legal. É justo. Estudarias ótimas aqui. Espaços bons para lançamentos de livros. E a vez, você faz a dedicatória ao seu pai em memória. Sim. E ao seu filho. Não é? Isso. Qual a idade do seu filho? Meu filho está com 21 anos. Vai fazer 21 anos em junho. Ele está com 20 anos. vai fazer 21 em junho. Até estudando direito. Pronto. Era isso que eu ia perguntar. Eu perguntei a idade para poder perguntar se ele está seguindo um caminho parecido com o seu, profissionalmente. Na verdade, ele está elevando a família a outro nível, né? Ele está a família de professores. Minha mãe é professora, meu pai é artista plástico, professor. Ele resolveu seguir o caminho da lei, do direito. e a gente fica orgulhoso, né? Ele está gostando do curso e eu fico muito, muito, muito orgulhoso dele, assim, dele ter escolhido esse caminho e está levando com seriedade a faculdade. Isso que é mais legal, né? É legal. Com certeza. Qual a importância, Tiago, da família, dos amigos, com relação aos seus livros, né? Ou seja, em que esfera, em que nível de importância tem a família e os amigos na construção dos seus livros? É tudo, né? É tudo para mim. É minha rede de apoio, né? São as pessoas que eu posso contar, né? minha família, minha mãe, minha tia-mãe aqui, né? Minha irmã, meu filho, né? Minha namorada linda, que deve estar assistindo a live. Um beijo para você, amor. Então, eu preciso dessas pessoas para continuar produzindo, né? Meu pai foi uma influência importantíssima nessa escolha, assim, porque ele era um leitor ávido por conhecimento, assim, ele lia muito, né? e me indicava muitos livros, né? E eu acho que eu herdei dele, assim, esse gosto pela leitura e pela escrita, né? Então, ele foi ali no começo fundamental para mim, né? E hoje, a minha família, assim, é o principal, é o que tem de mais valioso, né? para mim. Que bom, que bonito, muito bom, importantíssimo. Sempre, né? Em todos os aspectos, né, Tiago? Família, amigos, que são poucos, né? Sim. A gente tem mais do que cinco amigos verdadeiros, dizem. É verdade, eu tenho alguns amigos, assim, e com alguns eu posso realmente contar, né? E eu sou muito grato, muito grato também por eu ter por, assim, por Deus ter colocado pessoas incríveis na minha vida, assim, né? Pessoas realmente que me inspiram, né? Como pessoas e pessoas que eu posso contar e e chamar a qualquer hora, em qualquer sufoco, em qualquer momento. Então, isso é uma dádiva, né? Eu agradeço a Deus por isso. Tiago, você teve bilhete de Silvio Santos, ligações telefônicas, foram mais de uma, né? Falou com ele por telefone, falou, ele falou com sua família, sua mãe, enfim. Mas você não o conheceu pessoalmente ainda? O Silvio já conheci. Ah, faz tempo? O Silvio eu conheci o ano passado, sim, o ano passado, em agosto, meados de agosto do ano passado, ele me ligou, falou, vem aqui em casa e traz uns livros, que eu quero fazer uma coisa aqui e tal, tô pensando numa ideia, e aí eu falei, Silvio, eu sou louco pra te conhecer, eu vou agora, você autoriza a minha entrada aí? Falou, não, vem amanhã, vem amanhã às 11, anota esse telefone, já tô liberando sua entrada, vem amanhã às 11, e eu fui, né? Imagina, imagina como foi, sair, sair, oi? Nem dormiu. Não, não, foi, imagina como foi sair daqui, ir até a casa do Silvio, é, é um pouco longe, né? É, sabendo que ia conhecer o Silvio Santos, assim, meu coração parecia que ia sair pela boca, né? É, assim, é, e aí eu cheguei lá, né? É, abriram a porta, a porta de ferro, é, principal, e o rapaz falou, vai até aquela porta ali, né? E eu fui, e bati na porta, de repente eu vejo uns passos, vindo, vindo em minha direção, vagarosamente, né? e de repente abre aquela porta ali, né? Era o Silvio, e tinha um degrauzinho, né? Eu fiquei embaixo, assim, e o Silvio, o Silvio é um homem grande, né? O Silvio ali, da, grande, daquela estatura, né? Daquele tamanho ali, todo, né? Abrindo aquela porta, abrindo a porta da esperança, né? E aí ele falou, entra, senta, eu falei, Silvio, deixa eu me beliscar aqui, pra ver se eu não tô sonhando, ele falou, senta aí um pouco, vamos conversar, e ali a gente conversou por volta de uns 45 minutos, e conversamos sobre vários assuntos, assim, embora, né? Eu tenha ficado com a sensação de que eu não perguntei tudo, né? Eu fiquei curioso por algumas coisas da vida dele, né? Ele me ofereceu um café, já falei desse café, café maravilhoso, né? Que eu tomei lá no, na casa do Silvio Santos, e... se isso não é, se isso não é um presente, né? De Deus, da vida, né? Eu não sei o que, o que que é, assim, né? Porque... É um... É um... Uma dádiva, é uma dádiva divina, sabe? Eu não tenho... Eu não tenho palavras pra agradecer, eu vou passar a vida inteira agradecendo ao Silvio Santos por isso, entendeu? Independente dos livros, livros que eu publique, independente das coisas que eu faça, das lives que eu faça, das entrevistas, de onde eu esteja trabalhando, independente de qualquer coisa, eu vou passar a vida inteira agradecendo ao Silvio Santos por isso. E outra, Tiago, com certeza você mereceu e merece, né? O universo conspira a favor das pessoas, aproxima coisas boas de pessoas boas, então, sem sombra de dúvidas, você merece muito. Muito obrigado, muito obrigado. Verdade. Obrigado. Fico feliz de ouvir isso, obrigado. Tiago, como você define a palavra sucesso? Olha, eu acho que sucesso é fazer o que gosta, sabe? É trabalhar com o que gosta, exercer a profissão que gosta, que escolheu, e se sentir realizado, né? Exercendo essa profissão e fazendo aquilo que é a vocação, né? Que, enfim, eu acho que isso é sucesso. E mais do que isso, né? Sucesso é tratar as pessoas bem, sabe? É tratar as pessoas com amor, com respeito, com carinho, né? Tratar as pessoas com solidariedade, com generosidade, é tratar meu estudante, meu aluninho, com amor, né? É reconhecer o trabalho dele, de escrita, ali, que ele tá fazendo, com dificuldade, e falar, olha, você tá no caminho certo, parabéns pelo trabalho que você fez, parabéns pelo que você escreveu, né? Tratar as pessoas com o máximo de respeito, consideração, carinho e amor. Eu acho que isso é sucesso. é sucesso. Aproximar-se das pessoas, tratá-las com respeito, com amor, com carinho. Acho que é isso. Que dicas, que orientações você poderia dar a quem está começando a escrever um livro, a quem quer escrever um livro, ou quem que já escreveu, mas não lançou ainda, que dicas você daria? E aí eu me incluo também nessa. ter prazer, ter prazer nisso, em colocar a palavra no papel, assim, porque você sabe que a folha em branco, ela oprime um pouco, né? É como a tela, a tela, a tela de, pra quem é artista plástico, de pintura, né? Que faz pintura, aquela tela em branco, ela é opressiva, né? Tanto que tem artistas que sujavam a tela, né? Antes de pintar, né? Como Mondrian, por exemplo, né? A folha em branco, o papel também é opressivo, né? Então eu vou dar uma dica aqui que o meu orientador de mestrado, John Hilton Saeg de Siqueira, me deu, quando eu travava, assim, quando eu não conseguia escrever, ele falou pra mim, assim, você sabe como os Beatles fizeram Yesterday? Falei, não, não sei. Eles começaram a escrever palavras aleatórias, palavras aleatórias, palavras aleatórias, e dali surgiu a música mais tocada, mais gravada da história mundial, né? Então, essa é uma boa dica, né? Quando a folha em branco te oprimir, assim como já me oprimiu algumas vezes, né? Escrever palavras aleatórias que vêm à cabeça, né? Eu acho que essa é uma dica importante, além do estudo, da leitura, né? E da boa vontade, de contar boas histórias, né? Eu acho que